Esse safado me trovou no baile, pediu um corte da água colorida Disse pra mim que tá enfeitiçado, depois que me viu descendo na pista Eu passei o papo porque ele é gato, mas sabe parça não posa na minha Que eu paro tudo com o meu rebolado, e as mais braba tão sempre comigo É que nóis desceu do palco com um fombom de uísque Já bota o balão pro alto e vai riscando o passeio Enquanto eu sento e me acabo, cê se perde é só maldita Esse pretinho tá estrigado, vem sarrando no meu ritmo Então vem, me encara, me olha, deseja que eu faça o direito Então vem, cheio de malícia, bandido e não perde o respeito Então vem, que eu sento o rebolo, que com chacoalha e te beija Esse é o trem, não liga pra nada se virar perdi pro teu jeito Desce, pega na cintura, chama de safada, tu gosta quando a preta desce No quadradinho de quatro tu fica bolado no ritmo que a bunda mexe Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce De um jeito que tu não esquece, de um jeito que tu não esquece Vai, mexe, pede, racha e pede tudo Tem na pé e deixa no off essa nossa loucura que aí nos repete Chegou com o capão, com a da laba na mão, aí nós se diverte E se tu quer, tu me pede, não vai me ter, mas me pede E me pediu com jeito, chegou sem caô Dansei pra ele, já se emocionou Quem é essa preta, descendo no baile, fiz o quadradinho e se apaixonou Eu tô de quebrado, aqui te louquece Beat me xinga, mas nunca me esquece Gostosa e trajada, aqui tu sempre pede Gosto de todas bandida com a raba que mexe Então vai, desce, pega na cintura, chama de safada Tu gosta quando a preta desce No quadradinho de quatro tu fica bolado no ritmo que a bunda mexe Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce De um jeito que tu não esquece, de um jeito que tu não esquece É que nóis desceu do palco com um combão de uísque Já bota o balão pro alto e vem riscando o passinho Enquanto eu sento e me acabo Se se perde é só maldita, esse bretinho tá estigado Vem sarrando no meu ritmo Então vem Me encara, me olha, deseja que eu faça o direito Então vem Cheio de malícia, bandido e não perde o respeito Então vem Que eu sento o rebolo, que com chacoalha e te beija Esse é o trem Não liga pra nada e se vira, perdi pro teu jeito